Me de novo Marcos Vamos louvar, Bruno Dias, a paz do Senhor meu irmão Carlos Maciel, seja bem-vindo Obrigado gente, todos vocês que estão compartilhando aí Vanilda Souza, obrigado pela presença Que Jesus abençoe o seu domingo, tá bom? Primeiro dia da semana, né? Que Jesus abençoe a nossa semana Achei um bom amigo, Jesus o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio, é o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolado, amado Meu protetor do mar Solicito de mim A tentação Deixei por ele tudo Que o mundo me abandone Persiga o tentação Jesus me guarda para si Jesus me guarda Solicito de mim Solicito de mim Solicito de mim de minha torma assim, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim, não desampara nunca, nem me abandonara, se fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, é que vem a mim o tempo de morrer, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim, consola do amado, meu protetor do mar, solicito de minha torma assim, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim, consola do amado, meu protetor do mar, solicito de minha tomo assim, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim, eita glória!